Vou aproveitar esse primeiro approach do ano, primeiro approach de 2024, para começar dando feliz ano novo para todos, que a gente possa estar aqui seguindo juntos para falar muito de tênis durante todo o ano de 2024, com os approach sempre às quartas-feiras, como a gente vem fazendo já há três anos, seguindo com as conversas no final de semana, algumas lives ali intercalando com as conversas no domingo, muitas conversas novas para serem gravadas e já no próximo domingo, a conversa super interessante que eu tive com o Ricardo Reis, uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre arbitragem do Brasil, um cara que eu conheço há muito tempo, desde a época que ele ainda trabalhava com tênis, dava aula de tênis, agora um dos profissionais da área de arbitragem mais capacitados do mundo e a gente teve uma conversa super bacana, super interessante, esclarecendo muita dúvida sobre como funciona esse mundo da arbitragem, eu acho que vai ser muito interessante. E aqui no approach de hoje, eu acho que o assunto não poderia ser outro, a não ser a volta de Rafael Nadal para o circuito, depois de praticamente um ano, desde Austrália do ano passado, o Nadal de fora do circuito, e agora a volta dele em Brisbane com essa vitória na primeira rodada sobre o Nubi Nictin. Vou falar um pouquinho sobre esse retorno, sobre o que eu penso, o que eu acho, e seguimos, seguimos no approach e mais uma vez, feliz ano novo para todos. Falar de Rafael Nadal é sempre muito diferente, eu acho, de qualquer outro jogador de tênis, independentemente do tempo, independentemente do momento, principalmente para mim, que eu acho que todo mundo que já teve, tem algum envolvimento com tênis, já errou sobre Rafael Nadal. Já aposentou Rafael Nadal em algum momento da carreira. E eu acho que ele já provou para todo mundo, para mim, eu acho que é indiscutível, o quanto ele é diferente, o quanto ele é especial, o quanto ele é único no se reinventar. E ele mais uma vez conseguiu se reinventar. Nesse retorno dele às quadras, voltando no ATP 250 de Brisbane, impressionante a maneira como ele se foca, a maneira como ele se prepara, e principalmente a maneira como ele entra na quadra, jogando seguramente de forma diferente, que todo mundo estava acostumado a ver, fazendo as preparações dos golpes, principalmente do forehand, um pouco mais curto, sem fazer tanto o giro da preparação no forehand, fazendo movimentos mais curtos para poder gerar um pouco mais de velocidade, atacando, contra-atacando na devolução, sendo muito mais ofensivo no saque e jogando pontos mais curtos, principalmente por estar jogando em uma quadradura onde os pontos deveriam e devem ser jogados de maneira mais curta. Ou seja, um Rafael Nadal diferente do que a gente está acostumado, mas tão intenso quanto. E como eu disse, eu, assim como acho que todos nós, já aposentamos Rafael Nadal em algum momento na carreira. Quando Nadal volta, depois de um longo tempo também, com uma volta, um retorno de uma lesão, e vem jogar o ATP 250 de São Paulo, eu ainda ali na Fox comentando os jogos, eu claramente tive a convicção e a certeza de que Nadal não voltaria em alto nível. E ele volta, não ali, obviamente, durante o ATP 250 de São Paulo, o Brasil Open, mas depois, na sequência, ele volta firme, volta forte, volta intenso, e principalmente com muita convicção para jogar tênis em alto nível. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Nadal demonstrou que ele realmente é acima da média, realmente ele tem um poder de reinvenção, de se reconstruir e de criar uma nova maneira de se jogar tênis, diferente da maneira como ele vinha jogando, do que ele jogou, de como ele se reconstruiu todas as outras vezes. E eu acho que agora ele volta tão forte quanto, tão intenso quanto, e com muito mais vontade de mostrar para o mundo o quanto ele ainda pode jogar, o quanto ele ainda pode, na verdade, vencer. Ou seja, eu acho que essa volta do Nadal mostra o quanto ele é forte, o quanto ele é intenso, e o quanto ele pode ainda jogar tênis em alto nível, e mostrar para todo mundo que ele pode ser competitivo e pode ainda conseguir títulos durante o ano de 2024.